A Bandeira de Cendril A Bandeira de Cendril é a Bandeira da Marinha da Rússia As lanchas foram recebidas pela Frota do Mar Negro E começam a executar as tarefas a elas atribuídas No total, a Frota do Mar Negro possui oito embarcações desse tipo Cada lancha possui a tripulação de dois homens Mas que podem ser acrescidos mais 22 do grupo de combate Sejam eles antiterrorista, mergulhadores de combate Até mesmo salva-vidas, grupos de inspeção e equipe de resgate Possui uma estação de armas giroestabilizada com metralhadora de 14,5mm Com alcance de tiros de 2km O módulo eletro-ótico possui detecção de algo de até 3.000 metros E aí Abertura